pronto tem mais gente adicionando aqui o galo voador rapaz um vídeo dos caras galo voador velho aí sim mas será que é sobre futebol não sei gente voltamos aqui com a live teve um probleminha aqui eita porra teve o problema aqui tá e já resolvemos no caso a internet caiu e o facebook ele não é muito difícil de continuar a stream com a internet então a gente tem que abrir uma outra isso dá muito trabalho e as pessoas acabam perdendo o link achando que acabou e não vê que essa live aqui também está acontecendo mas é isso aí agora está ao vivo de novo já tem um povo aqui dentro da eu tenho o pessoal aqui dentro da da sala tem bastante gente mas a gente adicionou já tem gente na fila inclusive e a gente vai dar o play aqui para começar o primeiro earth então na ordem aí pra ver qual é o campeão quais são os campeões mais roubados é óbvio que a maioria são roubados vou pedir a opinião do pessoal também é vou começar com os que eu acho mais roubado a princípio tá que eles consideram roubada e alguém o chuia esqueceu de aceitar aqui vamos ver se agora ele aceita a gente fica ele coloca outro mentira tá cheio vamos aguardar aí você se por fora e agora sim é tá acontecendo aqui beleza chegou a gente aí no score de mais alguém tá o dudu e o mitzame strong que está aí é sem cara eu não considero fazer muita coisa aqui eu acredito que a azul não está de boa no fim do uso é o uso do filho a onda do showzão porque quando eu quero dar dano eu com ele eu uso meio que a colheita poderia de algo a ver com feitiçaria mas a princípio será isso então vamos banir é eu vou banir o chaco eu acho chaco muito roubado o bicho toda hora desaparece aparece põe em caixa com caixa então acho muito roubado vamos banir essa coisa é é acho muito mais útil já usar barreira também no orfe do que qualquer outra coisa garante mais a sobrevivência até de sei lá curar o que for e agora vamos lá que a partida tá começando no caso atual eu tô só ao vivo aqui já tem tô ouvindo a voz de alguém que a gente deve ser o do duca e aí do duro beleza cara eu já tá luís eu dou dois tem muitos nomes é hamster tudo é muita coisa opa calma aí eu tô ouvindo as nossas vozes de novo deixou botar aí beleza a primeira parte então vai começar o voo novamente aqui é o que que é isso aqui notificação bom então vamos ver aqui os campeões roubados no orfe tá agora a ativa notificação cadê aquela opção lá de adicionar o art party não tô achando vamos procurar em outro lugar o link da live ou do da live beleza o link da live no discord vamos lá vamos lá vamos lá e agora a tela do logo entrou na frente esperar um pouquinho para trocar a tela aqui e rapaz a placa de vídeo finalmente trabalhando em que é porque tá usando a a esfriar começou a fazer barulho que a placa de vídeo primeira vez foi muito tempo que eu não fazer tá vamos lá é live link live link aqui matheus deixa eu abrir aqui uma nova guia e agora sim peguei o link da live mandou onde eu vou colocar no discórdia aí tá no bate-papo discórdia mandei pessoalmente também aí e aí é isso aí ó ele se também é muito roubado cara é roubada muito cara roubado não tem jeito que tá aparecendo certinho aí para o pessoal beleza então vamos lá o show mandar o link novo pessoal aqui e vamos ver se está indo para o lugar certo o opa eu acho que está certinho aí beleza beleza começando aqui a partidinha os caras exibindo toda a sua maestria será que foi difícil para o chuveiro pegar esse m7 aí e eu não começo com anel de dorão já começo fazendo o item mesmo deixar os caras lentos e parece que eu ficarei ficar em onde quem vai comigo chegou o esquema esperar ali cercar o secar o mid já dá um só tem dois mid é cara pelo chat eu não dificilmente eu vou ler até aqui tem bote na tua brand lc tá no começo a gente a gente vai sofrer um pouquinho aqui somente desse líquido essa é tudo aquela lentidãozinha dá o que já é sim a suavidade vamos lá e olha eles aí e aí quando eu tiver meu ruim assim fica do é que tá tem que andar de fps e suave beleza relaxa tô e aí que a misturga opa trocou de de novo de contra não é porque não é porque de mim que tá muito feio na trocou de mim opa tá ficando assim é bom que eles vão tá com dois tá com dois é embaçado e agora é hora de eu já peguei o filho já dá uma ajuda aqui na hora de julie se quiser vibra assim o problema é tomar o stand duplo aí dos caras e quando quando tu tomar o o lice e não adianta que o corvinho vai atrás toma mais corvinho aí para vocês aí e não adianta se esconder que o corpo vai até no mato e eu vou tentar ficar atrás de tu beleza olha esse ali como ele tá tá só tomando corvinho tá só tomando corvinho agora e vamos lá tá só guardar aí não tô sem guard concentração até agora saiu só saiu que eu aqui não saiu em outro lugar olha ali daqui a pouco negócio fica frenético né o comecinho a gente vai começando assim mesmo poucas skills mas daqui a pouco melhor ou seja, a agora o que o mais que eu faço se esconder na borda o Matheus tá se dando bem lá no mídia ou não? parece que sim contra dois adc olha aí quase tomei tomei será que ele vem? Tá, mano, pra vocês verem como é chato Porque eu fico dando silence E eu ataco nos minions Os cara perseguem os oponentes É foda, ó lá Olha isso Olha como é roubado, gente Um Fiddle, cara, é muito roubado Não tem muito o que os cara fazer Vamos pegar, vamos gastar um pouquinho de ouro Que a gente conseguiu Agora vou deixar os cara lento Fazendo cetro de rely Beleza Agora acho que ele vai entender Que não é fácil O outro vindo O outro vindo Esse Lee já deve Daqui a pouco ele tilta, cara Esse Lee não vai aguentar Ele vai buscar aqui o outro ali Ih, o mid já caiu ali Deixa eu dar uma forcinha aqui Forcinha aqui pro Matheus Deixei lento Peguei a Ashe Vem, Matheus Vem, Matheus Fletchou Os cara do top aí Tem que ajudar aqui, gente Por que vocês estão aí no top? Foi? Acho que deu certo Eita porra O Lee já teotou? Cadê o Lee? Não tô vendo Lee Ah, ele tá morto Opa, cuidado Opa Tem que tomar cuidado pra ver se os caras não vêm pra cá Tá Tá Eu vou pegar um Acho que dá pra voltar a base Enquanto isso Calma aí Deixa eu afastar eles um pouquinho Pronto O Matheus já mandou um pro saco Aí Ixi, cara Eu acho que Olha o Lee onde tá Tá vendo? Eu falei O Lee não ia aguentar Ele ia começar a correr pra outras lanes Pra tentar pegar aqui Esses ADC não podem ficar forte assim não, viu? Galera, vocês têm que dividir aí Vai dois mid também Deixa o top aí sozinho Acho que tá de boa Tu deixar aqui sozinho o Matheus Quer ajudar ele lá embaixo? Porque tá precisando do mid aí de ajuda Olha lá, juntou mais um É três no mid agora Eu vou levando a torre aqui Deixa eu ver se o cara tá vindo atrás de mim Não sei Se tiver a gente dá um jeito de sair O pessoal Tá dois Tá toda hora dois contra o Bardo E o Bardo do Tacoma Zero dois Caramba, esse cara tá foda Vamos, galera O Mid já tá precisando de ajuda Meu Deus Deixa eu ver o que eu posso fazer Caramba, tá foda aqui, hein Deixar os caras chegarem muito longe no mid Tá, faz um, dois, dois, galera Porque os caras tem muito no mid Ó, já vou ajudar aqui Por que eles correram? Eu não entendi Por que eles fecharam, gente? Calma O Master tá chegando pra cercar Ele sabe que eu consigo encher a vida ou não? Mas é que eu não ativei muito pra encher a vida Então fodeu É a Takut, é Ashe A Ashe tá, eu acho Mas outra não Eu acho que é a Orof, né? Cadê, cadê, cadê? Tá aí, tá aí Calma Os caras tem que dar conta das lendem dele, gente É, já vim aí Vou base Meu dia tá pronta De novo A minha também Sete segundos Vou fazer a botinha aqui Vou pegar a botinha Tá Eu vou cair aqui Porque se aparecer alguém aí Ah, não Eles estão mid De qualquer forma Levetei um já Ó, a OMF Vem, vem Tá vindo o Lee aqui, eu acho, hein Não Não, né, o Lee não Beleza Só vem Deve flash Dá pra não te mostrar Qualquer coisa Ó, o pau Barda Relaxa, relaxa Ele focou em mim Nossa Olha o Ash no mid Agora eu vou pegar aqui A máscara Será que o Ash tá aqui ainda? Tá É, galera Sozinho não dá Sozinho fica embaçado Agora eu acho que é a hora do Master brilhar, né A Ash foi pra cá, ó Cara, vocês verem como o Master já era roubado, né Eu acho que ele só aperta Q E Q E Q E não aperta mais nada Cadê? Tá por aí, cara Voltou já Voltou já Tô preparando aqui meu Meu Fiddle pra solar um dragãozinho Bora lá Ó, tá vindo gente aqui, ó Tá vindo gente aqui na Jungle Já era É Opa, ó o Brand Ó o Brand Vai de base também Já era Coitada Agora será que os caras segura aí o mid? Acho que eles vão precisar de ajuda lá Vai solando aí Ou não Precisa não Tá suave De novo, MF Fica aí, fica aí Segura aí, segura aí Tá, vai lá tu então Vai tu então Vai lá Tá chegando mais um Sai, sai, sai Sai Droga Missão falhou, velho Ó mais um aí pra matar Errou 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 Ele errou, velho Que cego, Li Cego, velho Como é possível? Errou Estamos em live Não acredito nisso Ai cara, não acredito que o Li errou essa Vamos lá Completei mais o item Nossa, só tô ouvindo que destruiu a torre Os caras que pegaram Foi a gente que pegou o dragão Não tô entendendo Gente, sozinho é embaçado hein Os ADC tá toda hora junto lá A gente tem que juntar A gente tem que juntar E nos ADC Ixi Ixi Essa barreira Sensacional Foi legal, foi legal Ai cara A gente vai perder Não vai nada, tá louco? Nossa, olha a velocidade que eles estão levando Ah mano, cai fora Eu sei você tá forte Esse é o máximo Mas pô Sim, sim, sim Mateus também Os caras vão em top Menos a gente ir no mid Os caras vão em top Aumentar o fear aqui Olha o Li onde tá Tá dando Vem, vem, vem Ai cara Já é Boa Vamos fazer Vamos fazer O Matheus tá dando uma pressão lá Pressão é pouco Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Tá Sério que tem gente aí? Tem gente aí Tem gente aí Ou não? Ah não, de novo mano Ah mano, sério? Que isso É embaçado Vamos voltar a base Senão vai cair lá Foi tua explosão Sabe a explosão que ele causou em tua Passiva dele? Sim Ai caralho Esses caras tão trolando Vamos lá Tá, vou fazer um pouquinho aqui De dano e velocidade de movimento Pra caçar os caras Olha o Li Olha o MFMF no top Tem que pegar esses ADC Cara, os ADC tão causando Os dois Os dois tão sempre juntos Vou puxar o mídia Mais um pouquinho aqui MFAP Tomar cuidado com a saúde dela Olha a Ash Ash veio pegar a vida aqui Nos viu Opa, tá todo mundo aqui Vou olhar a lentidão Ele errou Beleza Olha o Li lá Ele tá com quem? Ixi Tá com o Matheus Caramba, tá difícil aqui Tô indo, tô indo, tô indo Mano, acerta o pauzinho Vou cair bem em cima dele Beleza Mano, vamos fazer Vamos matar Vamos mid, vamos mid Olha o MFM do bot Eles tão Com certeza Eles tão antecipando aí Não que imaginei Que um ouro viação Era tão sério assim Vai lá o Ardo Abansha ali Quer que eu tenho que chovar O ancião É seguro Beleza Esse aqui só desistiu A gente tem que levar esse mid Aí, isso é foda Não pode deixar nenhuma lane recuada Porque é muito rápido Pra esse cara chegar na base Galbardo, Galbardo chegando Galbardo chegando Obrigado Obrigado Calma, muita calma nessa hora É só enxergar, cara Se a gente ver onde o cara tá caindo antes Já dá pra antecipar o movimento Tá foda Então, estamos na pressão aqui Não coloquei o ar de dentro do dragão Não sei se eles tão fazendo Vou fazer um pouquinho mais de dano Vou lá ajudar Ih, acho que vou me foder Olha o Ashe Boa Olha o dano que eu tô dando nele já Nelas, no caso Tá bom, Brandy Tu vai conseguir matar os dois ainda aí? Juninho Ah, mano Ah, mano Ela acha que ela vai conseguir lutar na minha cara assim? É louca Só leio os três de o dragão Tá claro Olha isso, olha isso, olha isso Boa, boa Leva Levar o bote Tá mais fácil Aproveitar que eu tô com essa botinha aqui Agora eu posso me curar rápido Calma aí Não foi tão rápido quanto eu pensei Mas foi bom Eu vou ficar aqui na cobertura Se alguém vem pra cima de tu Eu Eu dou uma ultizada Acho que tá bom aqui Nossa base, gente Nossa base Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou Você deu vários que lá dentro, cara Sério Mano Mano O cara conseguiu dar vários que lá dentro Não acredito Vários que, vários que, vários que Não acredito Cara Que dá pra fazer isso Ainda vou de Mastery também Não seria o mesmo Mastery Mas veremos o que vai dar Meu Deus Tem que ver Tem que ver Tem que ver Rakan P Meu Deus Não, mas no comecinho os caras vacilaram Eles ficaram dois contra um lá no Barra Não conseguiu fazer nada com o Barra Aí o Mid sofreu ali Eu não morri dentro da base Caramba É foda É foda Bom, então aí Isso E aí Isso aí foi um pouquinho só do Fidon Fiquei com A aqui Tá bom O único que recebeu o S foi o I Porque será que o I recebeu o S 32 kills Mas agora a gente vai Vamos trocar de campeões Ninguém pode escolher o mesmo campeão Os caras vão de Rakan P Vamos ver se tem gente aqui Pra jogar Remantis Seu fone parou de pegar Remantis não era tu? Remantis era tu? É mesmo Ah tá Aí tu trocou de conta ou não? É eu peguei a conta que eu sempre jogo Eu troquei o NIT É eu acho que Aparentemente não tem ninguém Pra entrar agora galera Então a gente pode A gente pode dar gol Assim faz sentido Os nomes são diferentes Então a gente pode dar gol aqui Vamos pra próxima parte Foi testado agora o Fidon Aqui comigo O pessoal aí testou uns Cara bem AP também Bem OP Overpower E vamos agora de Amumu Eu irei de Amumu Já tem Amumu Rakan Veremos o que vem aí na próxima Vem Vai bote comigo Olha Chegou mais solicitação aqui É o Shuya mandando solicitação Quem vai bote agora aí? Eu vou com aquela ele Bora e tu? Ah vamos trocar também né? Vamos Vou com outra agora Depois você Beleza Então vou bote com alguém aí Olha Eu vou bote com alguém aí Quem vai bote comigo Vai ser o Gem Ou vai ser o Shuya? Vou fechar o Sin Então Fechou Fechou Ele vai testar Então o Sil Pode ser que fique muito bom Nossa Como será que é? Tá Eu vou quicar aqui Mano Eu só tô banindo o Chaco Eu tô banindo o Chaco Por enquanto Eu só tô banindo o Chaco Shuya Dessa vez que vai de I Gem 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 Eu também não Ah ele não sabe como falar dele Beleza Vamos chamar de Minguim Então o Giminguim É O Giminguim vai de Sion Sion É Rakan vai o Amistorg Filho do Amistorg Neste da Padoca E o de Amumu E agora veremos aí Quem mais Vamos ver quem mais aí Um salve pro Shuya777 Quem mais É O que que ele vai escolher Acho que o Net Vai de Rise Beleza Tá ótimo Então tá aí O Browse vai de Aço E o restante Tá certo Adorei Tô vendo que o pessoal tá falando aqui Do grupo do Face Você Tem grupo do Face Não Tem grupo do Face Tem também Tem grupo do Whats E tem também Discord Tá Pode pegar os links aí Tem aqui Quanto foi o Elo Job Que Elo Job Parça Respeita Respeita Parça Respeita Não é nada Ouro qualquer um consegue chegar Gente Tranquilo Se você É ferro É bronze É prata Ouro é muito fácil Você joga 10 partidas Escai ouro Lembrei 10 Ó a parque de vídeo Funcionando de novo Tá bonito O negócio Muda a cor do Whatsapp Adorei essas novas cores Do Whatsapp Cúbia Logo tô Mandando vírus Tem mais gente aí Mandando solicitação de amizade Acho que era o Shuya Que apareceu Aquela hora E eu não conseguia aceitar Já já eu aceito o Shuya Cadê o povo? 4 ignorados 318 O pessoal Ele é mais fã de Dimon No canal do Youtube E na página A gente tem um pessoal Também que é muito fã de Dimon Que é o Dimon Masters Online Mas o pessoal gosta De League of Legends Também Quando na League of Legends A gente joga PUBG Joga CS E bastante jogos Mais jogada Vai padrões A gente joga Fortnite Ainda tá pra começar Começando a play Amumu Amumu no comecinho Ele é Uma primeira skill Ainda dá se os caras vacilar De Deixa eu ver como é a situação Tá Tem Aço TF Beleza Ainda dá pra brincar um pouquinho Se os caras for Lesado Mas No comecinho A gente sofre um pouquinho Eu também começo Com o Cetro Pra ele Porque ele fica chorando Sem parar E dá lentidão Nos inimigos Quem que foi que deu o First? Foi o nosso que deu o First Os caras jogando Man no Earth Olha o Trash Eu devia ficar vivo Tá Já sei que a gente vai enfrentar Tá lá Tá ótimo A sequência vai ser essa Olha isso Gente Olha que roubo Esse combo De uma skill só De cada um É muito roubado Opa 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 Errei Mas acerta a próxima Eita Que isso Pulou a minha skill Cara Pulou a minha skill Nossa Saiu Pegou level 2 Já É Eu não morro Ele não morre Que que é isso Ele não morre Ele tá sendo ignorado Da torre pegou Ai meu Deus Calma 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 Corre 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 Vamos esperar Vamos esperar Aqui os 50 Pra dar um daninho A mais Aqui Não é nosso Mano Se eu não morria Imagina se tiver um sup Que cura ele É um combo da desgraça Aí Consegui pegar Ainda vou ativar Isso aqui Eu sei que o E dá dano Mas A princípio Vou pegar isso aqui Volta pra cá Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Mais recuadinho Aí Mano Esse cara não tem muito o que fazer Eles não podem se aproximar Eu acho que nem eles ficando com 3 skills Acho que eles vão conseguir estourar a gente Peguei Ah não Peguei Peguei Opa 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 NA 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 Essa Eu fui bem NA Galera Acho que Aquele Sabem que eu to Aqui A A Errou Errou Beleza Peguei a terceira skill E agora vou fazer as coisas um pouquinho melhor calculada A Gente a mamãe é muito roubada porque os caras não se movem basicamente Recuando Recuando Opa Boa Mais uma barricada Mais uma barricada Enquanto a gente vai aumentando aqui o nosso ouro E mantendo os caras recuados Até a gente pegar o Quando eu pegar o level 6 Isso aqui vai ser Uma desgraça pros caras Vamo 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 Pode daivar Pode daivar Pode daivar Merda Minions malditos Era muito Minion Errou My bad também aqui Muito mira, tá difícil aqui acompanhar Pra quem não entende aí, pra quem tá chegando O pessoal que tá acompanhando aí Esse é um modo bem mais acelerado do que o costume Dos modos aí convencionais, padrões do jogo As coisas acontecem muito mais rápido ainda Então pode ser um pouquinho confuso pra quem não entende Porque tá tudo reduzido, as habilidades voltam muito rápido Por exemplo, eu posso fazer isso aqui em 3 segundos, olha só Entre outras coisas, como a mana não acaba Eles tão que tão fixando em mim Eles vão sempre lutar na torre, né? O Thresh é uma vantagem que eles têm Aqui, aqui, ó TF morre rápido Filho da mãe Desgraçado, ainda tinha o O D pra usar Vamos lá Capa de fogo eu acho muito roubada também aqui Fazer uma troca rápida aqui Que isso, essa dupla aqui tá difícil Beleza, peguei a ult, vai ser bom Malphite 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 E... Mano Mano, Yasuo Os caras vão, os caras vão ultar É que a gente tem que guardar o flash pra fugir do Malphite Quando ele ultar, a gente flecha bem rápido Já prepara o F aqui Beleza, prendi os dois embaixo da torre Não deu pra flechar aqui no momento certo É muito... Não é tão fácil fazer isso, né? Que eu tô planejando Mas vamos lá Opa, opa Opa Quem tá perdendo a torre Isso é um? Tô indo aí, isso Beleza Isso aí é a definição de solada, gente Essa definição de solada, você acabou de saber Recuar, recuar, tô de ult em qualquer coisa Acho que... Beleza Pude ajudar aqui como deu Fechou Mano, é roubado É mais um campeão aí que você está vendo Olha isso, o cara não morre, velho Ele bate no Minion, recupera a vida Bate no Minion, recupera a vida O cara não morre Enquanto isso, a top lane, por enquanto, está sendo a mais complicadinha Mas dá pra segurar Vem voltar Caramba, não deu tempo, hein E o dragão? Os caras sumiram Alguém pode olhar Cara, mais um item Eu acho que eu já roubo Já faço esse dragão de boa Mas fazendo a máscara Fica melhor ainda Olha o TF indo nas costas Mano, não tem muito o que fazer É muito fácil jogar com a boca Olha só Três levando a torre Será que cai rápido? Não, imagino Será que o Thresh vai dar um divezinho aqui? Quer catar aí? Quer catar aí? Quer catar aí? Vamos Acho que não deu muito bom, não Pra eles, no caso Nossa, tomei do Yasen Beleza, o dragão foi feito Enquanto a gente ficou causando aqui Nossa senhora Mas que que é isso? Eu só vi ele sumindo Eu só vi o Master sumindo Tá Deixa eu fazer a penetração Vamos lá Não tem nada aqui Vou esperar o Yasen vir Veio É, o Yasen Nossa, é muito retardado o Yasen Realmente É vento, 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 vento E você não consegue atingir ele Guarda aqui Guarda aqui Olha o Yasen aí Guarda lá O Yasen tá por aí Cuidado Olha o Malphite Beleza, o Saiu tá O bom que o Saiu vai levando Olha ele vai morrendo Mas ele vai levando Olha os caras no barão Esse cara no barão Eu vou lutar Lutei Agora Olha como é roubado Eu amo fazer isso Peguei Uhul Beleza Tem que manter sempre chorando Eu esqueço Eu sou vindo Haha, sabia que ele fazia isso Volta em minuto Relaxa 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 É a torre nossa É a torre nossa É a torre nossa É, o Malphite depende do Yasen Eu vou ter que soltar o bichinho lá E você distrair ele lá em algum lugar Ou solta o bichão A gente precisa pôr mais visão também Aí na jungle dele E vamos ver aqui É foda Eu não gosto de fazer esses itens Cara, eu vou para cima e eu vou lutar Mas Espera o Malphite Está esperando todo mundo Vamos deixar eles voltarem Não, vamos deixar eles voltarem Para cima Vamos, vamos, vamos É agora É na hora de soltar o bichão Eu vou lutar, hein Vem vocês dois aqui Olha o Malphite Beleza, o Aralto conseguiu fazer o que eu queria Dois inib Acabando que os caras limpa muito fácil isso aí, né Mas Estou pensando em fazer spin Apesar que Eu não consegui clicar, velho Os caras só testando o Sion aí Como está, cara, o seu teste? Fala para a gente Tá bom Tá bom, saio Vai Aí, abriu o Nerd Beleza Acho que eu estou errando os Q Agora acertei o Q Posicionei certo Estava errando o Q Estava devagar o negócio Vamos lá, gente Tá bom Tá bom que eu estou morrendo bastante Mas o Mumu é roubado Mesmo assim Olha os caras Eu falei backdoor Olha os caras É comigo mesmo É só ele lutar e dar o backdoor Olha os caras guardaram aqui Tem Ward aqui Tem Ward aqui Vamos aproveitar que a gente tem Flash Vamos usar Vamos usar Olha o Malfit Cadê o Malfit? O Malfit está aqui Nossa senhora, mano Beleza Estou tentando Livrar essa outra torre aqui Tentei não morrer Tá o TF junto Aqui Tá Eu vou no barão, hein Opa, tem um item Calma aí Tem um item para comprar Ferrou Vamos fazer mais penetração Tá, mais dano Como fazer um barão bem rápido Você não precisa de muita coisa Peguei Vamos lá Olha os caras aqui Agora acabou a play Nem precisou do backdoor Não precisou do backdoor O que aconteceu com o... Com o Kha'Zix que ficou paradão ali Que eu não entendi nada O Kha'Zix Só fiquei dando que Todo mundo me fiz Contra aqui Só fiquei dando que E você cara fez Contra aqui É boa Olha aí, Matheus Ah, tu é o quadro Ah, tu é o Iaço, né? Você queira, Matheus Ah, tá Faz sentido Faz sentido Beleza E agora? Quem eu vou honrar? Vou honrar o Sion Sion, ele Fez um teste com sucesso Ao vivo aqui na live Você é aqui Vai sair? Vai dormir, bebê? É, né? Boa noite Entendo, cara Boa noite Vai lá Matheus Nessa 65 visualizações Olha lá Falei Os caras Caiu a live Os caras não conseguiram Achar a nova live Como pouquíssima gente Vendo essa live Agora Me manda Por favor Chuia Chuia Alguém Como Deia Sem Malfit Qual User Qual User E a Plataforma Ah, eu tô No Facebook Tô No Facebook É, aqui Tutinho O nome Caraca Aqui 42K Loco 42K De dano Não 42K De essência Tu Ah, de essência Ah, cara Olha isso Você já viu Minha conta Aqui Quer ver Pois passa Vou passar Aqui Tá Campeões Pra habilitar Falou 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 O que foi Tô guardando Pra ZM7 É muito Olha 7 de TF É muito campeão 6G 1 Deer 6G só Tô guardando Aqui Pra ZM7 Chega Chega O MadVater Aí MadVater Beleza Molecão Tranquilo Tá ouvindo Só os funkzinhos Aí Tô vendo O prêmio Multishow Ah, sim É, hoje Tá, a gente Só vai A gente Se quiser chamar Mais alguém Aí O meu Tá tudo Off Hoje Então vamos Dar go Agora galera Vamos testar Aqui Outro Campeão É, no caso Já foi Fiddle Amumu Já esqueci Que era o outro Que ia testar Clash Roubado Mastery Iria testar O Mastery Dessa vez Vamos ver Se ninguém Baniu Mastery Vamos testar O Mastery E os caras Já quitaram Faz parte Mano A gente viu aqui Dois campeões Muito roubados Vários campeões Roubados O Yasuo Para de dar vento Nada passa A Luke Estava jogando Naquela hora Um Sion Foi sensacional Ele ia fazer Um backdoor Mas não precisou Porque o time Conseguiu dar um ace Mesmo assim Foi engraçado Ele sair Basicamente No meio Do mapa De ult E parar Lá no inibidor Nexus Dos caras É Vamos continuar Ah sim Depois do Mastery Eu vou testar O Cho Para a gente ver Como é o Cho É muito Q QQQ É muito difícil Os caras fugirem Dá muito dano Quando vai fazendo A P Basicamente Eu vou dar um Q O cara Dá lentidão No cara Aí você vai lá Dar mais um Q Ele não consegue Se mover E aí dá tudo certo Bom é Pop nacional Aqui mano Eu tô usando até As runas padrão Do jogo Tô nem Fazendo nada Não tô nem mexendo Nas runas padrão Mesmo E eu travou Vamos ver o que aconteceu Travou lindo Mas eu acho que eu consegui Trocar tempo Cara Travou aqui Aí já iniciou Para vocês Ah não Aqui já foi Agora foi Beleza Destravou Skank Eu ouvi skank E aí E aí vocês que estão aí Na cal No caso Qual é o campeão Vocês acham Muito roubado No orfe Leblanc Sim Eu joguei Como a Leblanc No time E ela não deu chance Basicamente Para os caras Foi incrível Ela não deu chance Literalmente Beleza Vai começar A partida Depois Deixe terá Mais um campeão Para testar Veremos Como vai ser Algum canal Oi Ah tô no Facebook Ah tá E aí A que tu tinha Tô sofrendo Aqui moleque Então tá um calor E eu só tô com o ventilador Não tem ar condicionado Ligar o ventilador Faz mó barulho Aí tô no calor Passei no calor Era pra fazer live Esse dia tudo E por causa do calor Que tá aqui embaixo Tá foda Vocês moram onde? Eu moro A Graçatuba São Paulo Então provavelmente Tá calor pra ir também Tá E muito Tá foda Mora em Santos São Vicente Aqui Tá muito calor Olha aí Vamos enfrentar Um Yasuo Um Rengam Um Caçadinho Uma Leona E uma Lulu Inverno Mágico Nossa Lulu com aquela Nossa Out dela toda hora Escondindo toda hora Vai ser muito chato Mas nosso time aí Tá bem representado também Temos aí o cara Que joga mais Que é o Medivator Confio muito nesse cara Temos o Are My Cherry Que é o que entrou aleatório Continuamos aqui com o Gimme Gin Com o Shuya Acho que vai ser um pouquinho equilibrado Depende muito Vamos lá 90% Aqui tá 94 Eita O pessoal do grupo do Whats aqui tá animado Vamos galera Falta mais uma aqui Depois dessa Pra terminar a live Porque né Vai dar meia noite Infelizmente temos compromisso cedo Estudar Trabalhar E gerenciar o canal Ao mesmo tempo Mano Falando em canal Esqueci de entrar no joguinho aqui Tentando pegar o ar Greymon No joguinho de celular Joel Berish Corey Carro da Cândida A tal da Bia E rebantes E rebantes E rebantes E rebantes E aqui beleza aqui tá 96 por cento e subindo bem devagar mais subindo o PC de vocês carrega de boa pessoal geralmente acha que a internet muito difícil internet é mais um PC mesmo que demora começou começou aqui também vamos lá bom como o Master é muito foda não tem que começar com isso mesmo onde eu irei vou com a Karma então e o me cara e o me dependendo da de quem ela proteger né de quem ela ficar curando o ideal seria o Master aí que aí para cima a Karma vamos fui Beleza começamos bem aqui já com o Master para vocês verem que ele é muito roubado temos um eu sei muito esforço e o barulho tá chegando agora e foi na Lulu e não deu aí o homem tá comigo já nem percebi e pulando nas costas aqui e não deu tem que esperar eu me encontra dois tá um pouquinho difícil mesmo colocando um pouquinho de dano já e esse cara é e vamos lá e vamos farmar uns mini aqui porque os cara estão level doida a gente não ele me tirou de você e com que com o vento é sério interessante sair mas eu fui entrar ele tirou eu vou tentar não dar uma torre dessa vez vamos lá vamos esperar eles verem Oxi para que ele usou isso Beleza e aí a gente recupera mais vida e olha esse combo galera e Rumi e Aça e os cara estão tiltado já certeza E aí 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 e já tô aqui com dois carros E aí E aí E aí E aí a troca vai ter que ser melhor aqui A cura da Yume, ela só vem depois do nível 6. Ah, beleza. Caramba, você vai fazer letalidade? Não importa, aqui deu para fechar primeiro. Ih, você parou. Agora vamos investir nos quê? Vamos pegar nosso level aqui? Beleza. Pissolado. mano eu vou fazer basicamente dando mas vou fazer uma tá ele tá um pouquinho lento ainda melhor a gente faz velocidade de ataque sim eu vou fazer basicamente Vamos lá. Tem o cronômetro em você, mas tem que se sentir morrido. Vamos ver agora. Mano, é muito roubado, velho. É muito roubado. Porque ainda não fechei os dois, isso que precisa. Que a hora que eu fechar os três final, acabou. Ah, droga. Embaixo da torre, a gente sola os cara. E nem estamos com os itens, basicamente. Mano, nem eu sei o que eu faço, mas... Como é mesmo, é só fechar eco. Não, vamos fechar isso aqui. Capuz da morte e fechar o prolíduo ardente que acabou. Vamos ajudar aqui em cima? Vai precisar. Olha lá, os caras levaram a torre, mano. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga, eu preciso fazer zona Mano, Yasuo já levou o bot todo Que isso Vamos lá O Yasuo já levou o bot todo A gente tem que ir lá proteger os caras Tá, eu vou fazendo o dragão aqui por enquanto Se vocês conseguirem distrair ele Tem que entrar por aqui Tá, eu vou ir aí pra essa TF A gente faz o dragão depois da TF Mano do céu, caçadinho e não consegui matar A Lulu me ultou A Lulu me ultou Eu tenho que ficar junto cedo Sim Eu tinha o cronômetro ainda pra usar Mas pensei que ia dar tempo Eu tenho que ficar aqui Eu tenho que ficar aqui O que vocês говорят Eu estou aí focou em tu, foi? Porque ao mesmo tempo de você ela solta em mim se ela está primeiro Aí eu tenho que sair rápido senão Ixi, olha o Renga velho Alguém tem que ir levando lá Esse dragão aí deixa para depois Tem gente que eu comprei isso aqui Já faz sentido de comprar isso Tá Isso aqui me ajudou a matar dois Ixi, tem que levar Tem que levar a torre senão fica embaçado Ih, será que eles vão barão? Não, não vou não Está indo mid E tem um Huawei já Karma tá Huawei Tá Huawei não Vamos lá Eu acho que o pessoal segurando vão levar Levando Mas acho que eles vão levar primeiro hein Morreu todo mundo? Ah, a Karma tá viva Ah, Karma tá viva Eu eu tava todo caso Eu tava Faltando É bom quase tivesse mais vida morreu se eu zonear você zonear junto não não tá se eu tiver fora de você zonear eu não consigo entrar beleza só que mesmo você zoneado se eu tiver dentro eles não conseguem atacar mano dá para fazer um jogador de um aqui é possível que os caras fizeram isso a nossa foi explodida cara não dá para ficar junto com a lulu não 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 fica na frente dele pô não fica na frente do vento fica separado porque se ele vê que tá junto ele vai soltar o vento e será que eles vão barão agora não estão na barra não é o Renga tá indo barão o Renga tá indo barão vou lá no Renga primeiro deixa eu ir lá no Renga 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 o que que você vai oi oi e aí Um, dois, três... Pegaram o negócio lá? Peguei. Solta, cadê? Quem tá com o tempo? Solta, solta, solta. Putz, apareceu alguma coisa aqui. Beleza, acabou o jogo, gente. Pra vocês verem como Mastery é muito roubado. Mastery é muito roubado, não precisei fazer quase nada, só apertar Q. Q, R, Q, R, Q, R, só faço isso. Não usei nem mais o W. A cura já tava imensa. Esse Mastery aqui, será que ele ganha um S ou não? Será que ele merece um S? Esse cara nunca mais vai deixar Mastery em uma vida, velho. Agora eu vou honrar essa Yumi. Honrar essa Yumi. Jogou muito. Recuperou muita vida. Se não fosse ela, o Mastery não aguentava também tudo isso, não. E era toda equipe. A parte de 70 eu fiz 34 junto. Que isso! É, não ganhou S, morreu. Mas foi bom, foi legal. Valeu pelas honras. Então tá aí. Um que eu sempre bano também, né? Além do Shaco. Eu bano muito o Mastery. O povo, ele gosta muito de fazer, tipo... O Mastery e a build normal, tá ligado? É... De jogar normal. Mas não, cara. Nourf é só você colocar dano. Que a velocidade já vai ter, basicamente. E já era. Põe dano que tu destrói. Alguém? Pega Yumi. Quero testar o Yi. Quero testar quem? O Shuya. Ó o Gui. O Gui tá voltando, hein. Quero testar com o Yi. Testar Yumi que o Gui, eu vou... O Shuya. Eu quero... Testar o Shoga. Mas como tu mostrou... Como o Mad Veidu mostrou, basicamente era isso aí. Eu acho que, cara, a Yumi... Com... Como fala o nome dele? Com o Sion, com o Sion, eu acho que dá muito bom, cara. Imagina a Yumi e o Sion, junto. Ele já não morre quando tá morto. Com a Yumi junto. É. Yumi... Yumi com o Garen também dá horrível. Nesse modo. É horrível o Yumi com o Garen? É. Porque você não consegue destruir o Garen. Puts, cara. Como assim? Aí já é difícil a vida. Aí faz aquele Garen roubadão... AD... Já é. É. Recuva. Vinícius, tem seis latinhas ainda. Opa! Nem cheguei em casa ainda. Bebi uma breja depois da live e explico que eu ia dormir, né? Tá. Tô vendo se vai entrar mais ninguém. Não. Então vambora. Vamo da rua. Vamo da rua. Finalizar aqui a live jogando de show. Arroubadíssimo o Mastery. O pessoal falando não. Você tem... Você tem dúvida ainda? Opa! Foi mal, gente. Não vi. Calma aí. A lista de amigos desse jogador está cheia e não é possível enviar pedidos de amizade. É isso aí, Gui. Não pode mandar pedidos de amizade pra você. Vamo ver o que o pessoal tá falando aqui na live. É... Galera, mal. Eu não tava com o chat aberto aqui. MB. Mas agora vai, hein? Qual que é o face da live que você falou? É, ActoTeam. Não, pra que eu vou manir o Azir, gente? Então vou manir... Mastery. Ou alguém vai de Mastery? Não vai ser banido nesse jogo, com certeza. Alguém vai de Mastery ou não? Vai brigar, hein? Vamo manir o Mastery, ou vou manir o Chaco. Sim, vocês percebem que eu tenho algo contra Chaco nesse jogo. Porque... Não é possível, cara. Agora eu vou usar a build do Chozão. Banir o cavalo do cara. Mano, não bane o cavalo no meio, velho. Não bane, velho. Aí, o Matheus... O que o Matheus tá falando aqui? Mano, a tela do Dol tá toda hora invadindo aqui, a minha tela. É... Agora sim, cataglado. Dá pra ver esse rostinho lindo. Ué... Ah, que você não tira o jogo do meu assim. E aí, mano? Sou o Shuya. Ah, o Shuya é o Israel. E aí, Shuya? Alan Vitor. Mou no dedo no Earth. Só um pouquinho. Eita, porra. Vamos enfrentar o Fizz, hein. É, os caras resolveram apelar lá também. Imagina alguém te ressuscitar toda hora, que é o Zillian. Imagina, em 15 e 15 segundos você poder ressuscitar alguém. É complicado. Jogar um ult da Lux. Ult da Lux. Fizz. Toda hora vai conseguir entrar na torre e fugir. De boa. É uma coisa que vai dar trabalho agora, mas a gente tá testando outro campeão que é roubado. É... O Shuya. Já testamos aí. Fiddle. Amumu. Master Yi, que até agora foi o mais roubado. Na minha opinião. E o Shu. Master Yi, ele foi debaixo da torre dando dive de boa. Solava um, dois, saia vivo às vezes. Tamo junto. Achei. É o Mad Vector aí, ó. É o Arthur Pamplona. Salve pra ele. Salve pro Arthur. O Jorge pro Israel. O Alan e pro Matheus que tem presente. Bom, então nós vamos enfrentar aqui do outro lado. É... Master Yi vai enfrentar quem... Basicamente não sabemos. Fizz, Katarina, Oriana, Zilean e Lux Elementalista. E o pessoal no grupo aqui do Atos ainda tá frenético. Descaro. Reconectando. Mad Vector. Tá. Parece que eu consegui voltar com a stream. Menos mal. Vamos ver se eu consigo voltar pra partida também. Tranquilo. Começou já ou tá carregando ainda? Agora tá na tela de carregamento. Ah, então vai ser sussa. 74%. Então vai dar tudo certo. Beleza. Voltamos aí, ó. José Marcos entrou na live. Boa noite, José Marcos. Salve aí pra você. Estamos aqui finalizando já basicamente a live. Estamos com o último campeão pra testar, que é o show. E acho que vai ser muito difícil essa partida. Mano, um carinha que eu achei bem roubado também, que eu vi jogarem no meu time, foi o... O Lúcio. Ele começou com aquela habilidade que ele esquiva toda hora. Ninguém acertava ele. Ele ficava no zigue-zague, cara. Era complicado acertar o cara. E eu ficava rindo, tipo, porque às vezes eu fico jogando, né? Eu só rio quando tô rindo. Eu não consigo dar... Eu não consigo jogar. Fico rir de tanto que eu dou risada. Vamos ver o que vem lá. Vamos começar com... Sempre. Começar com esse item. Sempre não. Depende da situação. Como é o Urph, eu vou ficar com quem? Com o Master, né? Beleza. Hum, vai ser muito bom. Pegar essas duas. Vou ficar aqui, ó. Ah, viadas. Se pegar uma vez, já era. Será que elas sabem disso? Hum. Vai, vai. É mais fácil. Beleza. Vai ser um double pra tudo. É mais fácil de limite. De quê? Cara, eu acho melhor ajudar o bot, hein? É, assim já evita eles um pouquinho de avançar. Mas tá ótimo. A Yumi tá com... A Yumi tá com... Ah, Yumi. Ficar no mid contra um é embaçado, Yumi. É, o ideal seria... Vem o Master no meio, então. É. Eu vou ficar mirando nos minions? Pegou o reforço dela. Tô mirando aí pra cá. Opa. Opa. Pegou. Pegou. É... Pega o... Qual é o... Aquele que tu stunou, cara? Deixa ele parado. Boa. Tá. Vou voltar lá. Ó, a Oriana já... Tá no mid. Dependendo do campeão, né, às vezes é menos um. Dependendo do campeão, né, às vezes é menos um. Consegue sair daí? Ou seja. Olha a ajuda. Hum, os minions eu vou matar, hein. Os minions eu vou matar, gente. Os minions eu vou matar, gente. Mataram o... O pessoal quer que apareça, beleza. Tá aparecendo aqui, né, Khan? Calma. Vamos lá. O terror dos caras sou eu. Vamos ver. 3, 2, 1. Ó, já tô deixando eles com lentidão agora. O foda que o Zilean daqui a pouco ressuscita, ó. Tá lentidão. Vai ser difícil... Vai ser difícil ele se mover agora. O foda que ainda pra levar a torre ainda vai demorar um pouquinho, né? Não. Mas olha o dano que eu já dei no Fizz. Cadê esse dano da força debaixo da torre ainda que... O que eu quero ver? Tá ganhando? Estalciando. Estalciando, né? Mano, eu vou aproveitar e vou fazer resistência mágica. Ah, é. O que eu quero ver? Eu quero ter lutado em você. No Master I. A Catarina... Opa, 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 opa. Ah, tem que fazer a Zonia daqui a pouco por causa do Fizz, hein? E da Cat também. É, eles não vão conseguir avançar mesmo assim. Eles vão ficar lá, vão tomar Q toda hora. Tá tendo que ficar no N6, se não... Eles vão levar à frente. Eles vão levar à frente. Agora eu tô de ult, os cara vão sumir basicamente com essa ult. O Shou, ele consegue controlar muito o jogo por causa dessa skill dele. A Lux vai ajudar também? Como assim, gente? O que que tá acontecendo aqui no bot? E o legal é que eles são tudo AP, cara. Sabe por que é legal isso? Não, 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 não. Seria... Ah, já foi. Já comprei. Olha, o brick na bomba. Dá um master pegando o físico! Nossa. Boa, Vilarys. Tem que ver onde os caras estão caindo Nossa, olha o cara deu certo, a Oriana A torre caiu A torre caiu lá, no top Estou indo lá Estou indo lá, tem que ser assim, tem que ir protegendo as torres A torre do mid vai cair A torre do mid vai cair, calma aí, então eu vou mid Vai lá, vai lá, vou deixar Vou começar a comer minio aqui, para crescer logo O mestre Tá lenta O bagulhinho dela foi para cá Tá bom, ela já não vai poder fazer muita coisa É embaçado, com a Lux é mais embaçado Relaxa, ainda vou encher Caramba, eu vou fazer outra coisa Vende isso aqui Vamos fazer isso aqui Tá, o Mastery resolve tudo ali, não tem jeito O Mastery está aqui na nossa carro ou não? Tá, deixa eu ver se eu acho ela aqui Tá, deixa eu ver se eu acho ela aqui Caramba, chegou a Lux muito rápida Não deu para fazer muita coisa Eu ainda nem estou usando Mano, tem graça, velho, olha esse Mastery Olha o Fizz, vamos brincar com o Fizz um pouquinho O Fizz correu O Fizz correu Solado, gente Calma aí Solado o Fizz, gente Ele tentou vir naquela ult dele, mas não deu dano nenhum, tadinho Ai, ai, morri Por que o Garen falou, caralho? Quem morreu? Ai, eu Ih, Caramba, olha o cara sendo solado aqui Não, 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 não E já era, os caras foram lá para o outro lado, peguei, silenciei, comi, o fiz e mais quem tinha direito. Tem que falar para o Master, o Master morreu? Morreu, ele foi na nossa frente, ou pode ser farmácia que estava te dando vida. Ah tá, entendi, vamos lá, gente lá é tudo AP mesmo, não é possível que lá é tudo AP mesmo, mesmo assim vou fazer um pouco de dano aqui, para ajudar, eu vou olhar o dragãozão como está lá, está suave. Achou, chegou de frente, nossa, faz dragão, faz dragão, faz dragão, faz dragão, deixa. Estou indo lá também, olha a Catarina, deixa eu agitar a Catarina, deixa eu agitar a Não consegui comer o dragão, mas que dragão. Vamos forçar o mid aqui, um pouquinho, mas alguém tem que proteger a base, o Jin está saindo. Segura sem problema. Olha o Lux, pangou. Caraca, é foda, esse nego, proteger não é muito bom né, melhor proteger o Master, que proteger fica mais complicado. vai melhorar aqui o meu dano, mais um pouco ainda, olha o Master chegando. Deixa que o Master pega, deixa que o Master pega, vamos na torre. Alguém tem que proteger top. Eu estou indo top. Eu nem estou comendo direito, estou com 11, estou com 11 não, estou com 6 ainda, em 15 minutos de Urphys, isso é impossível cara, tem que comer mais. Eu não estou comendo direito, não estou comendo direito, não estou comendo direito. Já existiram? Como assim? Já existiram? Pô gente, eu nem fiz minha melhor play aqui de show, não, agora fiquei chateado, chateado, não dá, não fiz minha play, mas de boa, foi legal, foi legal. Galera, tenho que dormir, valeu aí vocês por jogarem junto. Amanhã tem outra live para fazer, amanhã eu acredito que eu comece jogando com o CS e depois vai para outro jogo que a galera escolher. É... Apesar... Depende, na verdade depende, amanhã não tem futebol não, né? Deixa eu ver o que que tem amanhã. Se tiver futebol, eu assisto futebol e não faço as live. Eu vou tipo... Vamos ver. Estou terminando de assistir Hokuto no Ken, depois vou assistir mais um anime lá que é por causa do Jump Force, eu parei de gravar Jump Force porque eu não entendia nada sobre os personagens e eu odeio gravar sem entender a história por trás para poder explicar que eu... basicamente eu gosto de explicar o que que acontece, quem é aquele personagem por trás dele, qual anime ele pertence e por aí vai. E sim, eu vou terminar o Jump Force. Estão me perguntando aqui no grupo do Ates. Mano, valeu aí para vocês, obrigado, boa noite. Boa noite. A gente se vê aí na próxima. Uf é legal, cara. Vou sair do Discord aqui também. Galera, valeu você que acompanhou a live. Boa noite aí para todo mundo. Amanhã estaremos de novo aqui com uma outra live. Vamos começar com CSGO. Amanhã cedo pela manhã nós teremos live no YouTube, tá? Sobre o Digimon Realize. Vou mostrar aí mais algumas coisas interessantes aí sobre o jogo. para o jogo que é para dispositivos mobile, né? Servidor global. E basicamente estou agora aqui para pegar já a minha quarta Mega, a quarta Mega. E eu vou mostrar para vocês aí basicamente essa Mega, meu time. Eu estou no ranking C já das ranqueadas do jogo. Cara, é bacana. Dá para assistir isso aí bastante. Você tem que ir com o celular e ficar no tédio. Às vezes transporte público, às vezes do carro mesmo. Ou no trabalho, na hora do almoço. Baixa aí. Eu baixei Coffee também. All Stars. Está muito legal. E o PES 2020, caso alguém goste também, tá? Então, salve aí para todo mundo. Boa noite e até a próxima live. Valeu!